Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o Vinicius Games e dessa vez, hoje vai ser um vídeo curto e vocês podem falar porque hoje eu não vou gravar vídeo, hoje eu não vou jogar, na verdade hoje eu não vou jogar nada, hoje eu vou mostrar como abaixar modos do Minecraft, como abaixar modos do Minecraft, então vamos nessa. Já deixa seu like e se inscreve no canal, primeiro você precisa do Minecraft pago, desculpa, precisa do Minecraft pago, mas você também pode ir com o Minecraft P, então, depois, e aí você vai abaixar como o meu tá abaixando, então eu vou mostrar agora como abaixar o Minecraft, o mod. Você coloca Minecraft, Minecraft mod, ou coloca Minecraft, mods de Minecraft. E você pode procurar, procurar, e depois como você achar esse, esse aqui, você vai instalar, que esse que é o mod, que você vai, você vai ter que esperar, tá? Abaixar, abaixar. Depois você espera, pode ficar ansioso, só tenha calma, que você vai conseguir o seu Minecraft p. Eu não deixo o Minecraft mods, ou p, ou pago. Eu acho melhor ser, também tem o mod, que só, só abaixa do Minecraft p. Então, já vamos nessa. Vamos esperar, vamos esperar. Gente, vou cortar até instalar. Abaixou aqui, pessoal, então vamos abrir primeiro isso daqui. E aí vai carregar. E aí vai ter todos os modos que eu sei abaixar. Mas, ó, não fecha o vídeo, não fecha o vídeo, não fecha o vídeo, por favor. Não fecha o vídeo. E você vem aqui, pode apertar qualquer um. Eu vou apertar no final, porque eu gosto muito do Final Fantasy Ready. Então, vamos abaixar, vamos abaixar, deixa eu ver. Tem um que eu gosto bastante, que eu vou abaixar de novo. Cadê? Cadê? Aqui, aqui, aqui. Eu vou abaixar o primeiro. Cadê o primeiro? Eu acho que é esse daqui, o primeiro. Depois você, no comercial, depois esse você pode tirar. Como fica azul? Pronto. Você pode abaixar, vai dar melhor. Você escolhe qual você vai querer. A gente escolhe Minecraft. Depois, ó, tira de novo. Porque, tipo, o meu só funciona depois como eu tiro e coloco de novo. Não faz isso, tá? Eu só fiz isso por fazer, tá? Não faz isso, não. Me desculpe se você fez, tá? Me perdoa, hein? Você! Vai abrir? Será que eu tenho que abrir os dados móveis agora pra... Se eu funcionar? Não, abriu, abriu. Aqui, continua. Algumas vezes o meu Minecraft trava, tá pessoal? Eita nós, Deus. Ai que vergonha, cara, passando. Porque algumas vezes, pessoal, é normal se, sei lá, travar, tá? É normal se travar. Tenta de novo, vai dar certo. Já deu certo comigo. Tipo, cara, a primeira vez como eu baixei esse... Esse coisa aí, meu, eu fiquei com uma alegria. Tão forte. Você pode tá até, tipo, tendo uma alegria. Uma alegria muito boa. Porque mod... Agora eu tenho mod, mostre pros seus amigos. Tipo, eu já mostrei pro meu. E assim, eu já mostrei pros meus. E assim, eu dei... Eu falei qual... Assim, eles têm... MoneyCraft pago. E assim, eu falei... Eles falaram que tinha. E aqui está. São muitos mods. Des... Eu tenho muitos mods, gente. Eu tenho muitos, muitos, muitos. Muitos, mas muitos mesmo. Aqui, ó. Olha quantos mods eu tenho. Tipo, e eu vou mostrar um do Five Nights at Freddy's. Esse daqui. Que eu fiz o restaurante. Eu fiz o restaurante Five Nights at Freddy's. Que eu vou mostrar todos para vocês. Eu... A internet é meio fraquinha. Então, vou colocar aqui. A internet não quer colaborar mesmo. Hã? Alô? Minecraft? Quebrou aí? Desculpa. O celular tinha travado. Aqui... É porque... Vocês vão estar falando. Por que... Porque aqui é o meu restaurante. Mas eu vou botar. Por que não tem um bone aqui? Então, eu fiz um vídeo aqui. Eu fiz um vídeo. E depois... O que eu... Eu... ia postar e sem querer, foi sem querer, eu insalei esse vídeo e desculpa, eu não queria ter feito isso, sem querer eu fiz, então vamos nessa, aqui, eu não sei porque tá o contrário, tá, mas na verdade a roupa do Fox é o boni, fala porque eu não sei também, eu não sei, mas tudo bem, vamos nessa aqui, não, só aqui, cadê a calça do Fox, aqui, aqui, pronto, então eu coloco aqui, pronto, e assim, aqui, tipo, funciona mesmo nessa cadeira, não é de enfeite, ó, pode até sentar, calma aí, ai, porque eu não quero descer, agora, ó, sentar, você pode, ai, você pode abrir, tem pizza, pessoal, nossa, é muito legal, aqui são as câmeras, e aqui são o boni, o chico e o fox, aqui é o boni, o frio e o tica, aqui é o fox, e aqui é onde fica os negócios, e agora eu vou mostrar os amigas três que estão aqui, tem o gondefreddy, tem a tica, tem a tica que eu vou, você tinha que falar, eu quero falar onde o gondefreddy tá, de novo um outro gondefreddy, não sei se é o boni, ou bony french ele, sabe porque não é muito grande, sabe porque isso tem que ser maior, tica, outra tica, boni, bony agora, outro, boni de novo, tem o freddy aqui, tá pessoal, Freddy aqui Tem o Fox também Então eu só quero que funcione Depois eu mato eles Tá, tem o Fox Então eu só não quero aparecer o Fox Então eu vou matar Nossa, eu tô destruindo A minha putzinha Então Então I hope you don't have the tire Vai, morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre O que é ruim é que eu não posso Bater aqui Ai, eu não posso bater Toma 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 Freddy Toma Toma Freddy Toma Freddy Toma Freddy Esse é mais um mapa De jogar de coisa, tá, pessoal? Você pode jogar com seu amigo Tipo, você construir Um restaurante abaixo De mod, tipo, você pode fazer Com seu amigo Não, nossa, eu quase Quebrei o fone De não quebrar Ou Ou eu tomei cuidado Será que a Tica tá aqui? Eu vi uma Tica Onde eles estão abrindo essas portas? Tô ouvindo barulho de abrir portas Tô com medo de eles abrirem A porta Pra minha sala Ah, eu já sei onde eles estão Aqui é a câmera, tá, pessoal? E aqui É uma câmera que eu fiz Estão aqui Porque eu ouvi um barulho de E aqui É pra você ver As câmeras e tal Pra você ver se O meu tronco andou Aqui não tem nada Ah, eu acho que só tem aqueles É aqui, ó Eu vou sair aqui Aqui é o banheiro Tipo Se alguém tá com vontade de ir no banheiro Aqui Faz o número 1 O número 2 E C Tipo E aqui é a sala Deixa eu mostrar Que são os corredores, tá? Aqui é o ventilador O computador Eu tô com medo de quebrar Então eu vou ficar com a espada Aqui é a cabeça do Freddy Vai ser ele A gente coloca a máscara Um ursinho Um telefone A cadeira Pra gente sentar Aqui Pra ligar as luzes Aqui também Pra ligar as luzes Vou fechar as portas Tá bem legal E Aqui é o Fox Só isso que eu fiz, entendeu? Tipo A computadoria do 1 É bem fácil de fazer E Tipo Eu fiquei Eu fiquei Eu achei top Tipo Colocar uma câmera aqui O que é ruim Que o jogador pode pegar você Mas é bom Porque Pode olhar as câmeras Se o Fox saiu Aqui Entendeu? Eu tinha que fazer também Pro corredor Também tinha Não Mas aqui já dá pra olhar Entendeu? Aqui já dá pra olhar Vou fazer isso Você já olha Então Esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreve no meu canal E até mais Fui!